A gente fica muito orgulhoso, sou muito grato a Deus, aos parceiros, ao secretário que tem nos ajudado a ir para cima nesses eventos. O próximo evento agora tem em primavera, são etapas, o ano passado foram cinco etapas e a gente teve entre os três em todas, entre os três primeiros colocados e esse ano tem seis etapas. E aí nessa primeira, graças a Deus, já fiquei em segundo e a gente está integrando bastante com as pessoas, conhecendo atletas novos e isso é muito maravilhoso. Cid Clei, qual é a importância de um atleta filho de tiquira trazer mais uma medalha destacando o esporte aqui na cidade? Bom dia a todos da Record, telespectadores. Então, a gente tem essa lei de incentivo ao esporte justamente para atender essa demanda. O Ailton, que é um cara que vem se dedicando muito, é um cara focado nas competições, treina diariamente e nada mais justo que ele está conquistando aquilo que ele vem batalhando. Todas as provas, ano passado ele pôde participar, na maioria, e esse ano já começamos com o pé direito, com essa primeira prova, ele conquistando o segundo colocado. É uma prova de nível nacional, é uma prova que ela vem crescendo a cada dia. Eu estive conversando com os integrantes, ano passado, os diretores que organizam esse evento e realmente é uma logística muito grande, Angélica. É uma logística grande, vem pessoas praticamente do Brasil inteiro e é uma satisfação enorme para nós de tiquira, para a secretaria, para a prefeitura, ter um atleta como o Ailton, que vem representando bem, sempre ficando no pódio, sempre na medida possível, digo que quase todas as competições. Então, é nada mais justo que ele estar conseguindo conquistar as medalhas, os troféus aí e conseguindo elevar o seu nome aí nas etapas regionais. Olha, o que eu tenho para dizer é que o esporte, como eu disse, ele é vida, ele transforma pessoas em cidadãos de bem e eu fico muito feliz assim, porque hoje dentro do Itiquira, junto com o apoio da secretaria, da prefeitura, assim, tem não só a modalidade de atletismo, tem o pessoal das escolinhas, tem jiu-jitsu, maitai, canoais, demais esportes, né? Você vê que as pessoas têm buscado, não importa a idade, eu acho que você tem de gostar de você, a nossa vida tem um tempo determinado aqui, a gente tem de fazer por cada, agradecer e fazer por merecer cada dia ser uma pessoa melhor, ser um cidadão de bem, buscar conhecer novas pessoas e isso eu tenho encontrado, graças a Deus. Minha vida hoje é outra, quem me conheceu alguns anos atrás sabe muito bem disso, minha vida é outra. Eu só tenho gratidão às pessoas que têm me apoiado, em especial a secretaria com o prefeito e demais pessoas. E convidar os jovens para que estejam integrando, não precisa ser o atletismo, qualquer modalidade, que isso vai trazer um novo parecer, um novo padrão de vida para a vida dessas pessoas. Queremos agradecer aqui a presença do atleta, do Ailton, e também ao secretário de esportes, Sid Clay. É isso daí, gente, é a Record TV Itiquira. Eu sou Angélica Romano, junto com você.